Oi pessoal, meu nome é Fabiola Nascimento, eu faço parte desse grupo maravilhoso chamado Genoma. Nós somos 15 artistas, nos reunimos pra fazer cada um um livrinho desse aqui, ó. O meu é a Menina do Maio Verde, a História da Pilar Maria. E tem mais outros 14 livros, gente. E a gente já fez o lançamento no Rio de Janeiro. E agora no dia 9 de setembro a gente tá chegando aí na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi pra passar uma tarde incrível com vocês, autografando nossos livros. A gente espera que vocês recebam esse convite e que desejem estar com a gente no dia 9 de setembro, tá bom? Na Livraria Cultura, Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Vem contar com a gente dia 9. Um beijo!